Eu tenho todas as chaves, Sora. Todas menos a sua. Me dá aqui para que eu possa começar essa festa do King of Hearts. Eu enfrentei muitas perdas e muitas regras de jogo complicadas, Serra Norte. Quer minha Keyblade? Tira ela das minhas mãos frias e mortas. Ah, não é assim que festas de chave funcionam. Droga, ele tá certo, Sora. O que é uma festa da chave? Talvez eu possa explicar. Papai, é assim como eu evalte tempestade no cheiro. Apaixonei. Puxa. Deve estar se perguntando por que estou aqui. Tempestade de gelo foi produzido pela Fox Pictures. Que foi comprada pela Disney. Então agora é Canon. O quê? Eu leio o jornal. Isso faz com que ela seja uma princesa da Disney oficial. Exatamente. Ó, na festa da chave, todo mundo bota chaves numa vasilha. Você pega uma chave aleatória e vai beliscar o Jerônimo com o dono da chave. E vai rolar o chupão. Uma coisa boa, meu bom. Pessoal, isso parece inapropriado. Sora, você está nesse jogo há 20 anos. Você deve ter uns 34 anos. Eu sou a cara assexuada de um monólito corporativo e eu ainda transo mais que você. Eu peguei a Sora. Vamos ver se consegue selar o meu buraco, garotão. Chupa essas tetas, Sora. Esse jogo é a corporificação do inferno. Vai, vai Donald, abana esse rabo. Ai, tô deprimado. Fala menos, bica mais, seu imbecil. Ai... Ai... Ai...